Gente, olha, deixa eu mostrar pra vocês a beleza que tem aqui dentro do condomínio, olha Mostrar, é uma lojinha igual aquela dos Estados Unidos, mas é dentro do condomínio, tem todos esses produtos, fica aberto sempre, e aí não tem ninguém pra atender, a própria pessoa passa o produto, aí depois digita e passa o cartão, olha que maravilha Ó, tem gloseimas, salgadinhos, produtos assim de urgência, que às vezes não dá pra ir no mercado que é longe, aí aqui dentro mesmo do condomínio, ó, que é essa loja Muito bacana, olha isso Coisa de primeiro mundo, hein? Olha que maravilha Ó, que beleza, hein? Aí tem a sacolinha, a pessoa mesmo se serve, paga, vai na sacolinha Olha, já tem a comitinha pronta aqui, ó Que beleza, deixa eu abrir aqui pra vocês verem Olha que beleza Tem linguiça cebolada, feijão carioca Massa pra pastel, apresentado, queijo Olha que maravilha Olha Tá vendo o condomínio? Prédio alto Olha lá É aqui na Moca, isso aí Esse mercadinho Muito bom Olha que beleza Na qualquer hora você pode ir Fazer suas compras Muito bom Olha Olha o parquinho ali Muito bom Olha o parquinho ali